Se você for casar preeminente, eu prefiro não ser convidado É melhor nunca mais encontrar, para não recordar meu passado Suas cartas eu mandei de volta, já não tenho o papel de noivado Nada resta em minha lembrança, a não ser nosso amor terminado Ainda a igreja casada, eu estou tendo muitos parabéns Se com outro você for feliz, eu me sinto feliz também Ao sair da igreja casada, recebendo muitos parabéns Se com outro você for feliz, eu me sinto feliz também